Sejam bem-vindos a minha nova série em dupla com o Flakes no novo LEGO Fortnite. Essa série tem três regras. Primeiro, temos que completar todas as conquistas e objetivos do jogo. Segundo, se a gente morrer três vezes, o mundo acaba. E terceiro, vai sair um episódio em cada canal. Então o primeiro episódio sai no canal do Flakes, o segundo no meu canal, o terceiro no canal do Flakes, o quarto no meu canal e assim vai. Pra hoje nós temos cinco conquistas muito especiais. Trazer um novo morador pra vila, construir uma mega casa, passar de três pra sete corações de vida, evoluir a vila pro nível 6 e encontrar o que tem no fim de um arco-íris. Será que a gente consegue? Assiste até o final porque o jogo tá insano e você não vai querer perder um segundo. Vamos lá. Como a primeira missão é trazer um novo morador pra vila e tá anoitecendo, vamos ver o que precisa pra trazer um novo morador. A gente tem que chegar no nível 5. Ó, no momento a nossa vila tá nível 4, né? E eu acredito, Geleia, que não precisa sentir tanto recurso pra colocar no próximo nível. É tudo coisa que facilmente a gente consegue. Tá, então a gente precisa de 15 raízes, 12 tábuas, mármore. Eu já tenho muito no inventário. Ó, eu tenho 14 tábuas aqui, tá? Ó, te mandei 14 tábuas, Geleia. Belezura, será que tem mais alguma? Olha só, pessoal, a gente já tem aqui mármore e madeira o suficiente. Agora a gente precisa encontrar raízes e avaliação da vila. Isso aqui a gente precisa construir alguma construção nova, colocar camas. Então, aproveitando que tá de noite e não dá pra dormir, Flex, vamos pra uma caverna tentar conseguir raízes. Ó, a caverna que a gente foi no vídeo passado foi a lá embaixo. Tem outra caverna lá pra frente. Eu acho que é uma boa e a gente tem outra caverna, porque eu acredito que tudo já poderia ser coletado naquela caverna que a gente foi e a gente já pegou, né? Certo. Eu só vou fazer um baúzinho, porque tá me incomodando esse inventário, velho. Tô com o inventário lotadaço. Ó, já fiz três baús de uma vez, mano. Tô nem aí. Tá, boa, boa. Vem pra cá. Eu tô indo pra caverna já, tá? Beleza, eu tô guardando aqui tudo que eu tenho. Olha só, pessoal, o problema aqui do Lego é que a gente não pode dormir pra passar a noite. A gente é obrigado a ficar acordado durante a noite inteira. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer agora, já que tá escuro, é explorar a caverna, que já é um lugar escuro por si só, né? Tá, Geleia, tem dois lobos aqui na frente e eu vou ter que enfrentar eles. Vem pra cá, peraí, eu vou ajudar. Nossa, você tá muito longe, Flecão. Tô indo? Cara, a noite desse Lego Fortnite é simplesmente assustadora, fi. Geleia! Socorro, Geleia! Tô chegando. Socorro. Flecão, cuidado. Ah, você é muito bom, mano. Só um prodígio, né? Pro player de Fortnite, né? Só tem que bater nele e esquivar, fi. Toma. Vamos lá, meu querido. Pegar muita raiz pra evoluir essa vila. E ó, vamos torcer, pessoal, pra gente não encontrar nenhum monstro gigante, porque pelo que a gente sabe, em algumas cavernas tem um monstro enorme, né? Ó, já tô coletando muita raiz aqui. Essa raiz aqui vai nos ajudar no objetivo de evoluir a vila pra poder completar a primeira conquista, que é trazer mais um morador pra vila. Tá, eu tô pegando bastante raiz. Quantas que a gente precisava? Mano, umas 30, eu acho. Umas 30, ó. Eu já tenho... Eu tenho 12. Ah, então fechou. Vamos sair da caverna? Só tô pegando mármore aqui. Tá, bora lá também. Eu tô pegando a última raiz aqui, já vai ser suficiente pra gente poder subir o nível da nossa vila. Tá, eu tô perdido, galera. Calma lá. Eu tô procurando a saída aqui da caverna. Nova missão. Flex encontrar a saída da caverna. Ô, Geleia, tem uns marmanjos aqui na frente. Tu quer pegar eles? Aonde? Aqui na tua frente, pô. Tá perdido, Geleão? O quê? Eu não vi eles, fi. Toma. Já foi um. Tá, deu boa. Eu achei um baú aqui com um osso. Osso. Ô, Lego Fortnite, me dá uns itens melhores aí, mano. Flex, a gente não saiu no mesmo lugar, não. Mano, a gente tá longe, Geleia, tu viajou. A gente tá muito longe, fi. Trolei nós dois, moleque. Agora a gente tem que andar todo esse caminho. Olha que legal, pessoal. Nossa humilde residência lá na frente. Inclusive, daqui a pouco, não vai ser mais tão humilde, porque uma das nossas conquistas pra esse vídeo é criar uma mega mansão, uma construção muito maior que essa e que vai servir bem melhor pra guardar nossos baús, nossos armários. E que, de preferência, não tenha uma árvore nascendo no meio dela, velho. Que saco, desde o vídeo do Flex. Agora a gente já tem todos os materiais necessários pra evoluir a vila, porém, falta a avaliação da vila, sexo, que eu não faço ideia do que a gente pode fazer pra melhorar ela. Ah, calma lá. É que eu acho que a gente vai ser obrigado primeiro construir a casa chique. E assim que a gente construir a casa chique, ainda a gente vai poder ter uma vila mais avaliada, entendeu? Mais bem avaliada. Que pena, né? Vamos ter que construir uma mansão. Olha que tristeza. Então tá, a gente vai ter que colocar um objetivo na frente, que é construir a casa antes de contratar um novo morador pra morar e trabalhar na vila. Mas não tem problema, porque a gente consegue mudar a ordem dos objetivos, não tem que seguir uma ordem específica. E, Flex, eu vou escolher uma casa aqui pra gente, pode ser? Tá, qual que vai ser a mansão? Mas escolhe uma legal, né, chalézinha? Capricha. Tá bom, ó. Tem fundações aqui, eu não quero. Eu quero construções. Eu acho que a gente vai colocar esse chalézinho de troncos aqui, então, ó. Senhoras e senhores... O que é isso? Fleicão? Fleicão, arco-íris, Flex, vamos! O arco-íris! Então, senhoras e senhores, trocamos de ordem de novo. Tinha a conquista de pegar um arco-íris. Vamos pegar o arco-íris e depois a gente constrói a casa e depois a gente contrata o morador, Flex. E essa era uma missão que tinha tudo pra ser super difícil, que eu achei que a gente nem ia conseguir porque ele é completamente aleatório, então a gente depende de um fator de sorte aqui pra poder fazer isso. E a gente deu muita sorte, moleque. Ele tá pertinho. Aqui, tá aqui na frente, tá aqui na frente, galéia. Já tô vendo. Tá, isso aqui é interessante. Acho que a gente vai ter que construir uma torrezinha pra subir ali, mano. Tá, calma lá que eu já vou resolver isso, galéiazão. Ô, louco, véi! Tem uns bichinhos aqui, dançando. Será que a gente tem que dançar aqui? É só isso? Caiu coisa! Deixa eu ver o que é isso aqui. Dinamite. Ah, uns negócios... Ó, o que as vacas vieram pra cá? Por que elas foram atraídas? Eu acho que tinha algum alimento que elas gostam. Eu acho que foi o suquinho que tu pegou, mano. Elas vieram muito rápido. É isso mesmo. Que doideira! Então a gente pode usar esse suco mais pra frente pra botar as vaquinhas no cercadinho, né? Ai, tô com frio, Flex. Eu também tô com frio. Gente, eu não esqueci do objetivo de fazer a casa, porque esse jogo é muito difícil. Eu não posso morrer, mano. Boa. O negócio aqui é hardcore. Aqui, ó, rápido, galéia. Come isso aqui, ó. Come a pimenta, come a pimenta. Ai, boa, moleque. A pimenta, ela te protege, pelo menos temporariamente, contra o frio. Boa, moleque. O protegidinho. Beleza. Então vamos pra casa. Agora sim, estamos chegando na nossa residência humilde. Que agora tá humilde, né? Não tem nem parede direito. Que... Que... Pera aí, Flex. Eu tô ouvindo barulho de... Ah... Que que é isso? Não, vamos construir a casa, sem distração. Toda vez que a gente vai inventar de construir a casa, acontece alguma coisa, mano. Mano, que agonia. Eu tô ouvindo um barulho de torcida, velho. Que torcida, mano? Não tem torcida nenhuma. Aí, tem um relâmpago aqui na frente. Tá pegando fogo, geleia. Mano, eles vão destruir nossa casa, velho. Eita, eu tô com medo. Olha só, gente. Eu vou vir aqui, eu não tô nem aí. Eu não ligo pra tempestade. Eu vou construir a nossa construção nova. Pronto, começaram a construir. Eu não tô nem aí, não tô ligando. Não, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. É que cai, hein, fi. Aqui, tô construindo. Eu virei pra play, olha. Estamos no estágio 4. Falta 11 estágios pra gente concluir essa casa, pessoal. O mais legal desse jogo é que vocês vão acompanhando a gente aprendendo junto. Que é um lançamento. Então, é muito louco. Eu vou aprender com vocês. Vocês vão aprender comigo. Vocês vão aprender pouco comigo porque eu sou burro. Ih, tô sem recurso. Eu tenho aqui pra ti, ó. Não tem problema. Pega aqui, ó. O cara tá preparado, né, meu querido? Não, eu não tenho, não. Eu achei que eu tinha. Eu tinha certeza que eu tinha. Esse que é o problema, galera. O progresso aqui, ele é meio lento. Porque a gente tem que realmente passar muito tempo farmando. E aqui não tem como ultrapassear, tá? Não tem como alternar pro criativo. Aqui, de fato, é tudo na raça. Diferente dos videozões de Minecraft, né, Flecão? Diferente do Minecraft. Tem uma galera por aí, né? Que eu não vou citar nomes. Que fica trocando pro criativo. Depois volta pro survival. Tem uns caras que tem série que o nome da série é criativo, mano. Não, aí não dá, né? Aí tem que ser muito otário pra fazer um negócio desse, né? É nada, mano. Chegamos na metade da casa. Estamos no estágio 7. Faltam apenas 8 estágios pra gente concluir o progresso da casa. É muito legal ir construindo com o Lego, cara. Ah, e vale lembrar, galera, olha só. Você tem a opção de construir livremente ou seguir esses moldes pré-montados do jogo. Então, se você não é obrigado a construir a casa que o jogo tá te mandando construir, você pode usar os seus tijolos de Lego da forma como você quiser. Correto, Geleão? Correto, então, Fih. Eu já tô usando esse tijolinho aqui seguindo a construção do negócio. Por quê? Porque o Geleão é preguiçoso. Já estamos no estágio 13. Chalé de troncos, criação concluída. Agora ficou maneiro, hein? Ficou de verdade agora. Geleia, o que foi? Eu acho que ela aqui quer morar com a gente, hein? Ou não? Oh, ela constrói uma cama, constrói uma cama nova. Não, não dá, não tem espaço pra moradora ainda. Tem que progredir a vila, flecão. Inclusive, já dá pra progredir. Já dá pra progredir, então a gente vai completar o objetivo. Senhoras e senhores, a casinha já fez a nossa vila ficar mais poderosa. Vamos aprimorar a vila, nível 5. E agora, caçadora de tesouros, você vai ser moradora da nossa vila. Pode convidar ela aí, ó. Cadê ela? Fez a cama? Fez a cama. Belezura. Venha morar na minha vila. Tem um lugar pra dormir aqui? Sim. Ela chegou! Mais um objetivo concluído. Temos a nova casa melhorada e temos a nova moradora, Fih. E agora eu já vou botar trabalho pra ela, né? Ô, Geleia, agora vale a pergunta, né? Essa galera aí, nossos nobres funcionários, eles vão poder morar na casona ou vão morar aqui nessa... O que que eu posso chamar nesse barraco, eu diria? Cara, eu quero construir uma casa melhor pra eles, pra falar a verdade, Flex. Inclusive, falando em casa melhor, eu tenho um molde aqui. Agora que eu construí a casa pequena, vem um molde de uma melhor, mano. Vamos fazer? Cadê? Qual que é o molde? Essa aqui, ó. Então tá, né? Não era o ideal, mas já que o Geleia já fez... Geleia, apressado, mano. Vamos construir mais uma casa, torcer pra não ter 30 estágios, né? Senão a gente vai construindo ao longo do vídeo, mano. A gente tem muitas conquistas pra concluir ainda, Fih. É, acabou o recurso. Vamos deixar essa casa como ela tá e progredindo ao longo do vídeo, porque agora não é momento pra gente construir casa, a gente já fez o nosso objetivo. Vamos tentar seguir um próximo objetivo aí, que é chegar em sete corações. Bem, Flex, eu sei que eu consigo construir aqui, ó, um amuleto de vida que me dá um pouco mais de vida. Talvez ele me ajude a chegar nos corações necessários pra esse objetivo. Você tem fio de seda aí? Cara, fio de seda, se a gente não tiver, dá pra fazer aqui, ó. Aqui no negócio de fiar, que é só ter seda, aí a gente tem seda pra caramba nesse baú. Ó, eu já vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui, então, amuleto de vida, criar. Aqui está meu amuleto, eu vou colocar ele nessa parte do inventário aqui e eu já ganhei mais dois corações lá. E não é dois corações igual o Flex, tá? Agora, aquele ali são corações temporários por causa da carne, eles não regeneram. Esse que eu tenho aqui, como eu tenho amuleto agora, eu tenho cinco corações permanentemente, entendeu? Será que eu faço por curiosidade o amuleto... Não, eu te dropo meu amuleto, porque se tu conseguir usar os dois... Ah, faz sentido, porque talvez a gente consiga aumentar mais corações. Eu acho que não, não faz sentido a gente poder fazer vários. Ó, pega aqui, geleia, testa aí, pra ver se tu consegue ocupar os dois ao mesmo tempo. Senhoras e senhores... Não deu, eu tenho certeza que não deu. Funciona! Eu tenho certeza que não funciona, funciona mesmo? Funciona mesmo, eu tô com sete corações já, fi! É sério? É sério, vamos fazer dois por seis e a gente completa essa conquista. Aí é bom demais na conta, rapaziada, por essa eu não me esperava, tá? Eu achei que era sacanagem do homem. Então a conquista de chegar em sete corações está concluída com sucesso. Já concluímos três conquistas nesse vídeo, que tá progredindo muito legal, flecão. E agora, sabe o que não tá progredindo legal? O que que não tá progredindo legal? A bagunça do meu inventário, mano. Pelo amor de Deus, e a nossa casa e tudo isso aqui. Realmente tá muito triste isso aqui, velho. A gente vai ter que tirar um tempo pra organizar todos os baús. Falei, que se eu vou dar uma olhada aqui no fazendeiro, você já coletou comida? Ó, ele coletou abóbora pra gente. Deixa eu ver com faísca. O que que ele tem aqui pra gente? Nada. Ele tá trabalhando na grelha, mas só fez 4%. Ô, faísca, trabalho mais lento, hein? Parece eu. E você, fazendeira? Ah, ela quer morar na minha vila, mas não dá ainda. Pra completar o objetivo de hoje, a gente precisa chegar no nível 6, que é o objetivo. Então, pra chegar no nível 6, a gente precisa de chapa de granito e raízes. Eu já imagino como a gente pode fazer chapa de granito, Fleicão. A gente vai ter que fazer a outra máquina, Gelaia, que é essa máquina aqui, ó. Enquanto você faz isso aí, Fleics, eu vou dando uma progredida nessa casona gigante que a gente tá fazendo. Tá, eu vou me separar, porque, ó, pra poder fazer essa máquina, pessoal, o que acontece? A gente precisa de... Tu tem quantas raízes? 10. Ah, então dá. Então dá, mas mármore, tu tem quantos mármore? Tenho 21 e tem mais nos baús, eu acho. Não, então dá, me dropa tudo, me dropa tudo. Vamos aqui, ó. Dropei todas as minhas raízes, dropei todos os meus mármores e eu vou voltar pra minha construção, que é o que eu gosto de fazer aqui nesse jogo, fi. Ó, dá, já posso fazer o quebrador de pedra, tá? Tá liberado já. Fleicão, então joga de qualquer jeito aí mesmo, porque eu não sei se vai ser legal colocar dentro de casa. Sei lá, depois a gente faz uma sala de máquina, não vamos nos preocupar com isso agora. Depois a gente organiza, eu acho que não é o momento pra organizar agora. Fleicão tá encarregado em concluir o objetivo de evoluir a vila. Enquanto isso, eu estou completando o quarto estágio da nossa casa. Gigantesca, maravilhosa, bonita. Fleicão, enquanto você vê isso aqui, você vai ficar orgulhoso, mano, porque eu não sei o que fiz. Pô, essa casa aí tá maneirassa, hein, geleia. Essa casa aí, rapaz, olha o tamanho dela, pessoal. Que casa gigante. A casinha já está no estágio 8. Mano, é muito incrível construir com esses tijolinhos de Lego, cara. Eu tô apaixonado. E o melhor, eu gostei de jogar esse jogo tanto no computador quanto no Playstation 5. E dá pra jogar muita plataforma, Fleicão. É, ele roda em tudo que é lugar, né? Mais um estágio concluído. Cheguei no estágio 9 de 19. Ó, eu vou só chegar no estágio 10 aqui e já vou olhar os mármores. Pra ver se já progrediu tudo e a gente consiga evoluir a vila, né? Na verdade, não. Só tem 12 mármores e a gente precisa de exatamente 30 chapas de granito. Eu tô falando mármore, mas é chapa de granito. E 20 raízes. A gente tem 20 raízes? 20 raízes, a gente... É, aí não vai ter jeito, galera. Eu vou ter que ir lá buscar. Você vai lá enquanto eu construí a casona ou você quer que eu vá com você? Não, eu busco lá, fica tranquilo. Relaxa que deixa com o pai aqui. E se você morrer, a gente perde uma vida e a série vai ficar mais perto de acabar. Não, não esquenta, não esquenta. Tudo sob controle. Ei, acabou minhas madeiras, como assim? Mas eu achei uma árvore gigantesca aqui, fi. Essa aqui vai me dar uma madeira pra dar e comer. Ah, não. Pra comer e dormir. Não, pra dar e vender. Tá, ó. Eu tô entrando aqui na caverna de volta, tá? Por sorte, eu acho que as raízes já foram meio que re-spawnadas. Geleia do céu! Geleia do céu! Não vai perder uma vida, Flex. Mano, geleia. Eu tô tremendo, galera. Olha só, eu inventei de sair da caverna. E tem um monstro gigante na minha frente. É o quê? Um monstro gigante, o gigante. Tá aqui na minha frente. Você quer ajuda? Mano, eu não sei. Eu acho que a gente não consegue matar ele, velho. Geleia, ele tá aqui na minha frente. Mas você consegue sair? Eu consigo sair, tranquilo. Ele não tá na caverna. Tá no mapa aberto. É sério? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, eu vou ter que olhar isso, mano. Eu tava quase terminando de construir a casa. Falta dois estágios, mas eu tô indo lá olhar o Flex. Eu acho que a gente não tem capacidade de matar ele ainda, não, Geleia. Cara, se a gente conseguir bater, ter noção e fugir... Bora, mas tipo assim, eu não sei se dá pra fugir. Tu tem quantas flechas aí contigo? Onze. Não, não dá. Eu tenho quatro. Não vai ter como matar ele com isso. Eu tô vendo, moleque. Tu quer tentar e daí a gente sai correndo? Eita! Ele viu a gente. Ele viu, Geleia. Eita! Não quero tentar, Flex. Corre, corre, Geleia, corre. Não é o momento pra gente brigar com esse cara aí, não, mano. Ele botou fogo na árvore, mano. Tá, certamente não é o momento, rapaziada. Olha o tamanho dessa criatura. E olha só, ele tá bem próximo da nossa casa. Será que ele vai ficar ali pra sempre? Bom, eu espero que ele não venha pra cá nunca. Mas você trouxe raízes, Fleicão? Eu trouxe essas raízes. Tá tudo sob controle. Então você vai me dar essas raízes aí. Eram oito raízes que tu queria, né? Não, era dez. Vinte. Quê? Vinte. Tô brincando, pô. Tem trinta raízes aí pra ti, pô. Ai, velho. Ele gelou, né? Ele gelou, não. E olha só, como eu já construí uma casa nova, a gente já tem a avaliação da vila. Então, Fleicão, senhoras e senhores, mais um objetivo concluído. Falecão, falta só o estágio dezenove da minha casinha aqui, da casa dos moradores. Concluída. Tá pronta. Que coisa mais linda, mano. Eu adorei essa casinha. Então, Fleicão, agora que a gente concluiu todas essas missões, fez uma casa bonitona pros moradores, falta a gente trazer as máquinas pra dentro dessa casa ou fazer uma construção pras máquinas. Mas isso tu vai ficar pro próximo episódio que sai no canal do Fleics. Então, fica ligado, se inscreve no canal dele pra não perder o próximo episódio dessa série. Depois o quarto sai aqui no meu canal, o quinto no dele, o sexto no meu. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijão no coração de todo mundo. E falou. Clica no vídeo que tá na tela.